Tinha uma vendinha no meio da rua, onde o mangalheiro ia se animar Tomar uma bicara com o lombo assado e olhar pra Maria do Juá Tinha uma vendinha no meio da rua, onde o mangalheiro ia se animar Tomar uma bicara com o lombo assado e olhar pra Maria do Juá Tinha uma vendinha no meio da rua, onde o mangalheiro ia se animar Tomar uma bicara com o lombo assado e olhar pra Maria do Juá Tinha uma ventinha no meio da rua Onde o mangalheiro viesse animar Tomar uma bicada com o longo assado E olhar pra Maria do João O mundo rola rei o de cangalha Não tem pra vender quem quer comprar Ouro de milho, broa e cocada Não tem pra vender quem quer comprar Pede moleque, alecrim, canela Moleque sai daqui e me deixa trabalhar Dizem saiu comendo pra feira dos passos E foi passo voando pra todo lugar Tinha uma ventinha no meio da rua Onde o mangalheiro viesse animar Tomar uma bicada com o longo assado E olhar pra Maria do João Tinha uma ventinha no meio da rua Onde o mangalheiro viesse animar Tomar uma bicada com o longo assado E olhar pra Maria do João Tinha uma bicada com o longo assado E olhar pra Maria do João Tinha uma bucaится E olhar pra Maria do João Tinha uma bicada com o longo assado Tinha uma bicada com o longo assado Amém. Cabeça de cavalo e rabichola Eu tenho pra vender quem quer comprar Farinha, rapadura e graviola Eu tenho pra vender quem quer comprar Padu de candeeiro, panela de bar Ai moleque, vou-me embora, tenho que voltar Chachar o meu roçado que nem vou de cara O alpaca tá de arraço, não quer me levar Tinha um sanfoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem Zeca de Fucina fazendo renda E o ronco do folho sem parar Mas é que tinha um sanfoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem Zeca de Fucina fazendo renda E o ronco do folho sem parar Tinha um sanfoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem Zeca de Fucina fazendo renda E o ronco do folho sem parar Tinha um sanfoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem Zeca de Fucina fazendo renda E o ronco do folho sem parar Tinha um sanfoneiro no canto da rua Tinha um sanfoneiro no canto da rua Tinha um sanfoneiro no canto da rua арado rosa Tinha um sanfoneiro no canto da rua As pastimes da rua Tinha um sanfoneiro no canto da rua Amare, queres, coxacló? Si lo paro, te velo, nego. Amare, queres, e sem verlo? Conic, nashti, para velez. Amare, queres, coxacló? Si lo nangotan e plaviaco. Amare, queres, e sem verlo? Conic, nashti, para velez. Amare, queres, que baronga? Si lo chica está e palifala. Amare, queres, e sem verlo? Conic, nashti, para velez. Amare, queres, te? Yek, pangera. Kipangera, tire yaka. Amare, queres, e sem verlo? Of ti, o Romano, filo! Amare, queres, e sem verlo? Amare, queres, e sem verlo? Amém. 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 Um mês de mar e uma menina Minha memória, menina, menina Tem nada de mais Eu voltaria pra ver Virava a vida Quem viu, menina, menina Não sabe lidar Minha se diz que é Demã, na Saint-Jean L'eau de l'amour Vai me danser Ce matin, j'ai vu o mundo Que dizia Viens, menina, menina M'inventer Minha se diz que c'est Demã, na Saint-Jean De la mer Vai me danser Ce matin, j'ai vu o mundo Qui dizia Viens, menina, menina M'inventer Que jamais Viens, menina Queiez, menina Toda tita Ela não beba E se diz que cê E se diz que– Daite a tua Música 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 No mês de maio no mar, mina, mimou meu olhar, menina, menina, tem nada demais. Música 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 Música